Aí, vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá, vai pra lá, vai lá, não sei mais pra onde vai. Agora nós teremos com o primeiro grupo, Charlotte, Charlotte e Shirley na noite de talentos. Esse é você, irmão. Ah, chegando pra quem vai chegar. Ah, chegou a hora da minha ginástica. Precisamos disso. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Chile, não se te vendo amanhã. A gente tem que ficar até oito e meia, meu amigo. Se você não tivesse ficado acordado, até vinte e duas horas conversando com o Joaquim, você estaria disposta pra nossa ginástica matinal. Aham. Olha só, eu tava muito claro e muito bem confortada. Ai, que dona luta. Ai, que dona sermos. Ai, que dona sermos. Ai, olha só. Deixa de pé, né? Tira essa pedra aqui. Tira essa pedra aqui. Tira essa pedra aqui. Vai ficar. Tira toda essa flexibilidade. Tira essa flexibilidade. Mas, nunca tarde demais. Por isso, vamos fazer os exercícios, para a gente poder remexer o espelho. Vamos lá? E um, dois, três, quatro, abriu. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Lá na frente, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ai, chega! Eu não quero mais, não diga, que maravilhosa. Chega, eu tô muito feliz. Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Agora, fica a Chico, deixa eu te contar o segredinho. Deixa a Chico nessa tela. O Marcão comeu pão! O Marcão? O Marcão, sim, cadê ele? Ah, é bonito. Olha que lindo. Olha, olha, olha. Olha, amei. O que tem gente? Tá linda, tá linda, tá linda. Não, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu prefiro o jogo. Minha tia? Veneme, deixa eu te dar um salto. Nossa, o que é os músculos? Gabriel, Gabriel, eu vou te dar um salto. Minha tia, eu vou te dar um salto. Minha tia, eu vou te dar um salto. Minha tia, eu vou te dar um salto. Que isso aí? Foi assunto. Bora, fila! Anjo, homens do lado do acampamento. Volte! Ah, pra mim, a minha filha. O melhor de todo. Dormir, dormir. Dormir, dormir. Seja pra lá, Chico, ei. Fala com você. O melhor de todo, em minha opinião, é o igualdade. Ai, minha tia, foi um péssimo. Até uma barriguinha. Sarada, meu bem. Mas deixa eu te contar, eu só acho que tá faltando um baio. Nesse aspecto. Ai, eu lembro que o baio, quando a gente era jovem, lembra? Tudo que é melhor pra gente, a gente tava muito, muito bem. Ah, tinha uma música, né? A gente gostava, todo mundo gostava. Não, era mesmo? Ah, não, não. Não, você lembra? Era no ginário que a gente gostava, não é? Era aquela assim. Tananana. Ah! Tananana. Nananana. 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 Somos todas confortadas e bem-humoradas. Sabemos desportar. Nananana.